Vamos lá pessoal, meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou ajudar vocês, eu vou dar duas dicas para vocês que querem vender no Mercado Livre É muito importante hoje você estar nas primeiras colocações do Mercado Livre para você logo, logo, logo virar Mercado Líder Então, é o seguinte, eu trabalho com duas ferramentas, eu trabalho com o Cell e Store e trabalho com o Hit Leap As duas ferramentas, cruzando elas, ela vai dar acesso, fluxo, tráfego ao seu site e vai dar backlinks Essas duas coisas conjuntas vão gerar mais acesso dentro da sua propaganda no Mercado Livre E com isso você vai ter mais resultados Então vamos lá, aqui, no Hit Leap você pode usar ele gratuitamente, tá? Basta você se cadastrar no link abaixo que está na descrição do vídeo e que se cadastrem Daqui a um mês eu vou mandar 5 dólares para você lá Depois você vem aqui, Earn Traffic e baixa, baixa a ferramenta para o Windows, tá? Você pode baixar até duas ferramentas do mesmo IP, perfeito? Se você tiver dois computadores, você baixa nos dois computadores Baixou? Aí você vem aqui no seu site Copia o endereço do seu site e cola ele aqui Escolhe a quantidade de cliques, tá? Não põe nada muito desboirante O clique tem 100, 200 no dia, você vai colocar mil Não faz isso que o Google não é besta Então é isso, ó Primeiro vai Aaron Kirk, depois My Websites e tudo mais Se você quiser comprar tráfego de qualidade A vantagem é que você pode escolher esse tráfego da seguinte forma Do país que ele vem, como ele vem Ah, eu quero que o tráfego, que a pesquisa me ache através do Google Então a pessoa vai achar através de você, através do Google Ela vai digitar assim, Denis Marsura, Google Aí ela vai achar lá Aí é legal Preços bem legais também Pode comprar 7 dólares, que já é coisa pra caramba Refer, você pode indicar seus amigos E aqui o suporte Isso aqui é fantástico Aí agora você tem o Cell Free Cell Money O Free Cell Money é bem legal também, cara Ele vem aqui, ó Ele traz pra vocês 13 milhões e 180 ordens Olha 134 mil usuários usam eles Então não é pouca gente São campanhas de SEO Ele gera backlink Então você vai fazer uma publicidade lá no Mercado Livre Você vai gerar uma publicidade Vai gerar um link pra essa publicidade As pessoas vão clicar Tá? E com isso você vai vender mais E você vai valorizar mais o seu produto Aqui, ó Você adiciona fundos E aqui você faz as ordens Eu recomendo você fazer as ordens do Cell Campens Aqui Coloca aqui, ó 10, 20 dólares 50 dólares 100 dólares E aí manda bala E eu coloquei Já fiz campanhas de 100 dólares 100 dólares é primeira página No Google principalmente É fantástico Aqui ele dá os relatórios pra vocês Tá certo? Que ticket de dúvidas E aqui O legal de tudo É que você pode tá ganhando Aqui embaixo, ó No Free Balance Você pode tá ganhando Dinheiro Pra investir neles Então, ó Se você fizer um Twitter deles, ó Você vai ganhar Um dólar Perfeito? Se você vir aqui, ó Deixa eu ver Se você vir aqui embaixo Fizer um vídeo Um vídeo Subir o vídeo Você vai ganhar dinheiro Esse vídeo que eu tô fazendo pra isso Então, o vídeo tem 60 segundos Upload Submite a ticket Vamos ver Aí ele explica como é que funciona Se você procura Procura Responde E ganha Sabe fórum? Vai lá no Bitcoin fórum Procura Que vocês estão falando sobre o Cell Store Responde As questões Procura elas E manda elas aqui Pra eles verem Aí você ganha dinheiro Também ganha 5 dólares Aqui Posta Reply Ganha Entendeu? Quando você posta Você responde E você ganha também 5 dólares Então, já ganha 5 10 dólares Já vai pra 15 Já dá uns 12 dólares Aqui Já ganhei bastante aqui Viu, pessoal? Ai, pensando que A gente começa rico, né? Começa pobre E é isso aí Recomendo Na descrição Vai ter o link dos dois Clica Em um mês Vai chegar um cupom de 5 dólares Pra vocês Poderem estar usando Aqui dentro Tá? Em um mês Chega pra vocês Cliquem na descrição E dúvida Falem comigo Um abraço Espero que vocês vendam muito Até mais Tchau, tchau